Música Oh, 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 oh Jô Linshói, que é o caminhão, é a mesma que eu estou com a minha vida. Oh, olha! É o homem da rua! É o homem da caminhão, é o homem! Adeus, Adeus, meu coração me mou! Dê-me em cabeça a palavra por Deus! Adeus, Adeus, meu coração me mou! Dê-me em cabeça a palavra por Deus! Eu juro que até a cantela não roda, mano, é Eu juro que até a cantela não roda, mano Sou Luísa, nessa minha hora É a minha que me contou Sou Luísa, nessa minha hora É a minha que me contou Eu juro que até a cantela não roda, mano Eu juro que até a cantela não roda, mano, é Eu juro que até a cantela não roda, mano, é Eu juro que até a cantela não roda, mano, é Não roda, mano, é Não roda, mano, é Não roda Não roda Não roda Tá grande viejo, tá grande viejo Muito bonito Muito bonito, muito bonito viejo